Bom, nós, por nós, presidente, podia seguir a ordem do painel, não tem problema. O que nós queremos é o combate à violência política contra as mulheres, que infelizmente tem acontecido aqui nessa Câmara de forma reiterada por um deputado extremista. Só fazer esse registro, a vossa excelência, presidente Marcos Pereira, e dizer que nós seguimos em obstrução. Nós seguimos em obstrução porque esse PL, que obviamente seria uma matéria necessária para que o país discutisse, porque a cabotagem é fundamental, não passou em comissão especial. Embora avance algumas coisas para os trabalhadores marítimos, abre uma concorrência desleal que facilita a vida para as empresas estrangeiras e dificulta bastante uma indústria naval com tanta dificuldade. Nós queremos discutir a medida provisória mil, presidente, que faz com que a gente esteja num canetaço vendo o povo receber metade do auxílio emergencial e a Câmara não enfrenta. A medida provisória para garantir a ampliação desse benefício que o Bolsonaro, de maneira cruel, diminuiu. Portanto, o pessoal é obstrução.